Ixi galera, nem cheguei no lado do Serra, já deu pau aqui ó, deu ruim aqui galera, olha isso pessoal, nossa, parece um rio aqui galera, tô até com medo de passar aqui ó, tá muito fundo, muito fundo, virou um rio isso aqui pessoal, olha isso, aqui Centrão de Itaiaem galera, Centrão. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear, hoje eu trouxe um tema desafiador pra vocês, enchente em Itaiaem, eu vou fazer um panorama inteiro praticamente da cidade, não inteiro porque né galera, me ajuda aí, mas eu tô vindo do Gaivota, vou passar pelo centro, vou passar pro lado do Serra, procurando pontos que deram enchente pra mostrar pra vocês, o que que tá acontecendo com o Itaiaem, beleza? Bora lá então galera, vamos comer! E aí Amém. 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 Pessoal, estamos aqui na rua Europa. Desculpa, rua Peruíbe. Olha isso aqui. Isso aqui é o que me preocupa. Olha só, galera. Essa rua está perigosinha, está meio que alagadinha essa rua aqui. Rua Peruíbe. Rua Peruíbe. Doutor M. Andrade. Beleza? Aqui na Praia do Sonho. Aqui já é Praia do Sonho. Tá, galera? Então, dá uma olhada aqui. Aqui, olha. Vou passando com o carro. Aqui está meio alagadinho. Não está no nível do que aconteceu em Peruíbe. mas... Está feio aqui também, viu? Praia do Sonho, tá, galera? Olha. Aqui, olha. Olha. Tem uma boca de lobo aqui. Para lá está mais de boa. Vamos mais para frente. Tem umas ruas aqui que eu sei que são perigosinhas. Vamos mais para frente. Olha, pessoal. Descer do carro aqui porque eu encontrei um ponto crítico aqui, olha. Tá? Praia do Sonho. Perto do... Praia do Sonho. Perto do... Da cama de Anchieta. Tá? Olha. Olha o que eu falei para vocês, olha. 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 Vamos ver aqui, olha. Está uma poçona gigante. Estou até pisando na água, olha. Estou até pisando na água. Aqui as casas... Olha. Está fundo aqui, galera. Ali já está meio problemático ali para as casas que estão ali, olha. Pode ser que no ápice da chuva tenha dado um prejuízo para o pessoal. Mas... Olha, pessoal. Olha. Está vendo? Mas é porque aqui são valetonas também. São valetonas. E aqui faz o U, né? Ali já sobe e para lá sobe. Então aqui era a minha preocupação. Vamos mais lá para frente. Vamos passar pela principal da Praia do Sonho para ver como é que está lá. Mas nada de estrondoso, assim, que nem a gente viu lá em Peruíbe. Olha, pessoal. Chegamos aqui na Praia do Sonho, tá? Frente para o mar, na orla aqui mesmo. Está tranquilo. Estou fazendo um panorama geralzão da cidade de Itaiaim para vocês, galera. Estou dando um rolezão mesmo. É claro que não dá para filmar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas os lugares que estão iguais, parecidos... Como eu já estou falando para você de onde que eu vim, Eu já estou dando feedback para vocês, tá? Olha, tem lugar que nem precisei filmar porque está de boa, está tranquilo. Não adianta filmar as ruas aqui também, ó. Tranquilo, tá? Bora mais lá para o centrão lá. E vou passar, vou fazer uma passada também no lado do Serra para ver como é que está. Bora lá. Pessoal, centrinho de Itaiaim, tranquilo, tá? Tranquilo. Praia do Sonho a gente pegou um ponto bem crítico ali. Pode ser, galera, que na hora do ápice ali daquela tempestade do temporal, pode ser que os moradores ali daquela região que eu mostrei para vocês podem ter passado um perrenguezinho lá, hein? Mas... É... Por enquanto está de boa. Praça, ó. Está tudo de boa, ó. Está vendo, galera? Aqui o centrinho de boa. Vamos lá para o lado do Serra para ver como é que está o pessoal lá. Vou passar por aqui perto do McDonald's, galera. Porque há uns três anos atrás isso aqui alagava e muito, tá? Eu fiquei aqui preso um dia, então quis passar por aqui para ver. Fiquei preso. Tem um bom tempo. Tive que andar na contramão um pouco na rodovia para conseguir sair daqui. Olha, quer ver que é uma parte que vai descer? Ali, meu, o pessoal passava perrengue aqui do lado da rodovia, ó. Vamos ver como é que está. Pelo jeito está de boa também. Agora eu vou fazer um contorno ali para mostrar para vocês. É uma poçona ali. Vamos ver como é que está ali, ó. Aqui, galera, ó. Está meio que alagado ainda, ó. Aqui está ruim também ainda, pessoal, ó. Aqui está ruimzinho, galera. Ó. Ah, que zoou o bug, hein, galera. Ó, galera. Deixa eu abrir aqui. Aqui zoou, hein, galera. Ó. Ó o carro saindo ali, galera, ó. Ó lá, ó. Aqui está... Aqui deu uma enchente, hein. Aqui o pessoal passou perrengue, galera, ó. Se liga no carro. É um carro grande, ó. É uma Hilux, ó. Dá uma olhada, pessoal, ó. Aqui alagou, pessoal. Aqui alagou. Aqui é um ponto muito crítico Itaiaem. Está perto do McDonald's. Centrão, galera. Centrão, tá? Alagou legal. Por isso que eu queria passar aqui e ver como é que está. E essa rua aqui pelo jeito também, ó. Olha, galera. Olha isso. Misericórdia, ó. Olha as casas ali, ó. Olha lá, ó. Tudo alagado, galera. Tudo alagado, ó. Vamos passar para o lado serra para ver como é que está. Ixi, galera. Nem cheguei no lado serra. Já deu pau aqui, ó. Deu ruim aqui, galera. Olha isso, pessoal. Nossa, parece um rio aqui, galera. Estou até com medo de passar aqui, ó. Está muito fundo, muito fundo. Virou um rio isso aqui, pessoal. Olha isso. Aqui, Centrão de Itaiaem, galera. Centrão, lá do Serra. Olha isso. Lá do Serra, tá? Do ladinho da roda... Do posto da rodoviária. Do posto rodoviário aqui. Aqui já deu uma passada, mas ali é uma parte crítica total, né? Vamos seguir. Vamos ver se a gente acha mais alguns pontos. Vamos virar aqui no bairro, galera. Porque ali zoou. Ó, pessoal, ó. Ali tá zoado. Eu vou até estacionar. Ó, pessoal. Aqui tá... Tá um caos aqui, hein, galera. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Acabei de passar ali. Vocês viram? Parecia que eu tava passando por um rio. Olha como é que tá aqui o Centrão de Itaiaem, lá do Serra, pessoal. Olha o carro. Ali é um... Não é uma Hilux? Mas olha isso, ó. Olha isso, galera. Olha o meu pé. Ó, o rapaz vai passar de bicicleta aqui, ó. Tem outro cara passando ali. Ó, pra vocês verem, ó. A roda da bike, ó. Olha o perrengue do cara passando ali, ó, pessoal. Dá uma olhada, ó. Tá muito fundo. Eu não gosto de pisar nessa água, né? Por conta do xixi de rato, essas coisas. Olha isso, ó. É, galera, ó. Aqui virou um rio, pessoal. Aqui eu não vou nem entrar. Virou um rio aqui, tá? Pessoal, então, ó. Vocês viram, né? Aqui já tá bem feio. Vamos ver aqui. É lá do Serra, tá, pessoal? Ó, vamos dar um pra passar daqui, ó. Encheu muito aí, irmão? Entrou água aí, não? Não? Ficou só meio que na poçona mesmo, na valeta. Beleza. Aí, pessoal, ó. O menino falou que não encheu, né? Então, assim, a preocupação é na hora do ápice da chuva dar aquele problemão e tal, né? Mas, pelo jeito, foi só nessas poçonas mesmo, tá? Agora aqui, ó. Vamos ver naquela parte lá, ó. Aí, galera, aqui tá feio. Aqui tá bem feio. Tá bem feio mesmo, pessoal, ó. Tá bem cheio, bem cheio. Eu vou ver se eu consigo fazer o contorno aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aqui é lá do Serra, tá, pessoal? Aí, ó. Tem a família trabalhando aqui, ó. Encheu aí, amiga? A água encheu aí? Entrou muita água aí? Aí, pessoal, ó. Entrou água na casa do pessoal, trabalhador, ó. Olha como é que tá a rua aqui, ó. Aqui é lá do Serra, tá, pessoal? Pessoal, então é isso. Vocês viram, né? Do Gaivota até o centro de Itaiaém, algumas poçonas, valetas, mas nada de enchente estrondosa, né? A gente foi encontrar alguns pontos mais críticos lá para a Praia do Sonho, ali na avenida principal da Praia do Sonho, a Peruíbe. Já vimos ruas ali perigosinhas. Depois lá, mas os pontos mais críticos mesmo, ali perto do McDonald's, onde realmente teve enchente. Do outro lado, lá do Serra então, galera, você viu que eu fiquei até com medo, parecia que tinha um rio lá, galera. E entrou água na casa do pessoal, perguntei também. Então é isso, tá, pessoal? Itaiaém não alaga a cidade inteira, mas você precisa conhecer antes de comprar casas aqui porque tem ruas específicas que alagam, pontos específicos que alagam, beleza? Quer comprar casa Itaiaém? Fala comigo, pessoal! Meu link fica no topo, fixado aqui nos comentários ou meu número aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe, forte abraço, tamo junto e valeu!